Música Hello, hello pessoal, Trevor aqui Vamos hoje aqui para o retreino de número 41 Acho que é 41 Eu desativei o meu CT20, estava só ocupando espaço para ser meu pai herói, estava conseguindo E deixa eu falar isso aqui para vocês, foi um pouco interessante Aí eu coloquei tudo aqui no CT1 E aí eu estou upando já, eu já upei bastante herói, cara Só com herói de uma estrela, acredita? Eu upei aqui o segundo Kirill Cadê? O meu segundo Kirill Consegui terminar ele aqui, fazia tempo que eu queria terminar, não terminava Aí terminei, aí fiz o traje da Scarlet, da Kelila E estou fazendo... Estava, né? Deu uma parada, esse cara aqui estava zerado É... O que mais? A cara é só com heróis de uma estrela Foi muito massa, velho Acho que os outros estão aqui em cima É... Ele aqui... Tinha outro, cara Acho que era o... Lindo lá Deixa eu... Deixa eu fazer só uma ligação bem rapidinho aqui Só pra... Dar um tempozinho a mais de vídeo Perdendo ou ganhando Mas eu acho que eu vou perder Porque esse tabuleiro aqui Está simplesmente... Horrível Aham... Vamos... Aqui... Deixa eu ver... Esse lado aqui, é pior esse lado, né? Toda a certeza Desvia, 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 desvia o povo Nossa menina bateu agora aqui Se não, vai ser amanhã, hein, gente, hein Eita, pô, agora o combo foi tudo aqui Aí, olha aí, quem joga no ensaiado, hein É outra coisa, vamos lá, vamos lá Aqui, academia, precisa de 300 recrutas Vamos abrir, vamos ver quem aqui vai Cara, eu disse pra um amigo meu que vai vir ou o escavador ou a pantera guardiã Porra, Rogal, cara, se ferrar, Rogal Vai ser, você vai voltar, né, cara Eu não vou usar outro herói aqui O Rogal, cara, é um herói que eu nunca na minha vida iria ocupar, cara Nunca, nunca Mas sete dias pra isso, hein Então é isso, gente, hein Esse foi o retreino Até a próxima E tchau Tchau Tchau